O pessoal, esse aqui é o resultado final da AirFiber 2.4, na distância de 19 km Eu preciso alinhar um pouquinho mais a antena ali, a gente conseguiu bater 310 MB aqui Só que eu preciso alinhar um pouquinho mais a torre lá, tem que fazer o ajustamento fininho ali Porque tá no 6X aqui, a hora que bater 8X vai pra 320, 330 Esse foi o resultado que a gente conseguiu, foi o melhor canal, tá? Upload, aqui, pode ver o que estão, o upload e o download à direita Eu coloquei no ciclo aqui, ó, pra mandar mais banda, que eu preciso que envie banda Não que, não upload, eu preciso que seja enviado mais banda até a cidade lá, entendeu? Então, é isso aí, beleza? Vou mostrar pra vocês também, a mesma configuração, essa antena tá do lado lá Que é uma mimosa E eu tô com um problema, seríssimo na questão do 5.8, ó, o que tá acontecendo aqui, ó Tem sinal, só que a banda fica bem baixa aqui, ó Tá? Já foi trocado o PICT, já foi trocado a mimosa, já foi trocado tudo E tá dando problema A gente fez uns ajustes aqui Mas esse não é o caso, e o caso é isso, tá aqui Beleza? Valeu! Beleza? Valeu!